Se você procura exclusividade, se você procura vista para o mar, então você está procurando o Exclusive Residence da DMJ Construtora. Este empreendimento conta com mais de 2 mil metros quadrados de área de lazer, apartamentos com 3 suítes e 3 vagas privativas de garagem, ou 4 suítes e 4 vagas privativas de garagem. Conheça o apartamento mobiliado, decorado, pronto para morar. São as últimas unidades, com preços especiais. Este é o Exclusive Residence da DMJ.